A notícia que vos trago agora é de um condutor que foi mandado parar pela polícia por trazer um touro à pendura. O caso aconteceu no Nebraska, nos Estados Unidos, quando um polícia recebeu um alerta de um popular e pensou que iria encontrar um novilho. No final, os agentes deram caras com Hoodie Duty. E quem é Hoodie Duty? Ora bem, quando a chamada de um popular preocupado chegou à central da polícia do Nebraska, nos Estados Unidos, descrevendo como um carro circulava na via pública com um pendura da família dos bovinos, os agentes pensaram que iriam encontrar, no máximo, um novilho. Um tourinho mais pequenino, vá! A surpresa acabou por ser maior do que pensavam em todos os sentidos. Os polícias depressa afestaram Hoodie Duty, um touro com dimensões capazes de impor respeito, dentro de um Ford Crown Victoria que fora modificado para conseguir transportar o animal. Muito inteligente este dono. O tejadilho foi cortado e uma grada colocada de lado, como é possível ver também nas imagens. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira e, segundo a imprensa local, Hoodie Duty é visto como uma atração na região, marcando presença em várias feiras e outros eventos. Uma celebridade, portanto. O condutor foi mandado parar, alvo de uma fiscalização, mas acabou por seguir viagem com a polícia a recomendar-lhe especial atenção à estrada. O que não vale ter um touro bem conhecido na região, com aqueles cornos também é fácil de ser reconhecido. Malta, subscrevam aí o nosso canal Rádio Portoense, ativem as notificações e continuem ligados na voz de Invicta. Até já!